Uma discussão sobre os desafios, as evoluções e previsões que englobam a saúde atualmente na Bahia e no Brasil. Esse é um dos pontos que vão ser debatidos hoje no Bahia Meeting em Saúde 2024, evento realizado pelo Grupo à Tarde e pelo Anota Bahia. A palestra sobre o tema vai ser realizada pelo presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia, professor Mauro Adan, com quem a gente conversa agora aqui no Isto é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Jefferson. Bom dia a você e a todos os ouvintes da Tarde FM no programa Isto é Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Discutir saúde na Bahia pelos próximos 10 anos, fique imaginando que também é um desafio para os próprios hospitais baianos, no sentido de se preparar para atender a essa crescente demanda por serviços de saúde, especialmente em áreas periféricas da cidade, onde a população é mais vulnerável. Como é que os hospitais estão se preparando, Mauro, para esses próximos 10 anos? Nós temos um mercado com constante mudança, com constante transformação, com necessidades dos usuários, necessidade das instituições sendo alterados e tendo que ser ajustados de forma muito dinâmica. Eu diria que nós estamos nos preparando, conversando muito com todos os atores do segmento, com o corpo clínico, conversando com as fontes pagadoras, com as operadoras de plano de saúde, ouvindo os usuários, interagindo muito com os agentes reguladores. Nós temos um segmento extremamente regulado e assim precisa ser. E nós temos muitos desafios. Mas se eu pudesse elencar dois desafios ou três desafios, eu diria que na saúde suplementar, um dos maiores desafios que nós temos é aumentar a base de clientes. Nós temos hoje, regulamentados pela Agência Nacional de Saúde, cerca de 51 milhões de brasileiros. Brasileiros que têm um plano de saúde e temos mais 160 milhões, aproximadamente, de pessoas no Brasil que utilizam o sistema único de saúde. Então, nós precisamos cada vez mais dar acesso a essas pessoas, dar acesso de uma forma organizada, de uma forma resolutiva. Então, nós temos desafios de sustentabilidade, certo? Ao longo desses próximos dez anos. E são desafios que nenhum ator sozinho vai conseguir contemplar. Nós vamos ter que fazer juntos. E essa iniciativa do evento que estamos aqui, certo? É uma iniciativa que ajuda a fazer isso. Mauro, muitas vezes o setor privado da saúde é criticado por priorizar o lucro em detrimento de um atendimento mais humanizado. Eu te pergunto como é que a Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia busca equilibrar exatamente esse avanço tecnológico, a modernização tecnológica, o uso de inovações, com a garantia de um atendimento mais humanizado, mais acessível a toda a população. Essa é uma luta diária. É o propósito das instituições. As instituições buscam, antes de mais nada, cuidar das pessoas, cuidar das famílias. A sustentabilidade da instituição, ela vem em segundo plano para que esse primeiro plano possa ser atendido. É atendendo as pessoas com plenitude, com resolutividade, que nós vamos conseguir manter as instituições vivas para que as instituições possam continuar fazendo isso. Tivemos recentemente o advento da COVID, dois anos praticamente de COVID, que as instituições da Bahia deram respostas muito positivas. Em nenhum momento ali se vislumbrou absolutamente nada que não fosse cuidar das famílias, cuidar, salvar vidas, e muitas vidas foram salvas. Eu vejo em propósitos muito claros nas instituições de saúde da Bahia e até do Brasil, porque participo de movimentos associativos e nacionais. Primeiro plano é cuidar das pessoas. Como consequência, sustentabilidade da instituição para que esse primeiro plano possa ser atendido na sua plenitude. Já que você citou a pandemia, Mauro, quais foram as lições que os hospitais baianos tiraram desse período? Eu falo isso porque você citou, né? Muitos hospitais, muitas instituições de saúde responderam de uma forma positiva durante a pandemia, mas também a pandemia escancarou falhas no sistema de saúde como um todo, principalmente na gestão hospitalar, na infraestrutura. Ou seja, que lições os hospitais tiraram da pandemia para evitar que o sistema pudesse colapsar de novo no momento de crise? Uma das lições que nós tivemos mais importantes foi a mudança de necessidade de alteração da assistência. Nós tivemos uma doença que não era conhecida, que não se sabia exatamente quando chegou como se tratar. Então, rapidamente, as equipes médicas, as áreas científicas das instituições foram buscar as soluções no Brasil e no mundo para que fosse feito o tratamento. E as instituições, rapidamente, Zé Ferson, se transformaram em instituições que atendiam, basicamente, emergência e cirurgias e tratamentos eletivos, falando agora dos hospitais, e se transformaram em instituições para atender a Covid. Foram transformações que, em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, você viu uma transformação absurda na instituição, se preparando para um novo cenário. Então, o poder de se adaptar, o poder de se adaptar a uma nova realidade, foi uma das lições mais importantes que nós tivemos na pandemia. E eu percebi isso na Bahia. Sim, tivemos pontos a serem ajustados, na Bahia e no Brasil, mas a Bahia deu respostas muito positivas. E esse foi um dos grandes aprendizados. O poder de reação, rapidamente, para dar resposta a quem precisa da resposta, que é a família, que é a pessoa, que é o cidadão. Bom dia, Ernesto, aqui. Nos últimos anos, a gente recebeu aqui em Salvador investimentos expressivos, com grandes hospitais se instalando, alguns que já estavam aqui ampliando suas unidades. E a impressão que passa para quem não é da área de saúde é que ainda tem uma demanda muito grande ainda para ser atendida, porque os hospitais estão sempre cheios. Essa impressão confere o que vocês projetam para os próximos anos em relação à possibilidade de ampliação da oferta de leitos na rede privada. Vai ampliar, claro, a população vai crescer nesses 10 anos, mas eu lhe pergunto sobre alguma fatia desse mercado baiano aqui, principalmente da região metropolitana, que não estaria sendo plenamente ou satisfatoriamente contemplado em termos dessa estrutura da rede privada. Bom dia, Ernesto. Ao longo dos últimos 10 anos, nós tivemos muitos investimentos no sistema de saúde privado na Bahia. No primeiro momento, constituições nacionais e até com capital estrangeiro chegando não na área hospitalar, mas na área de diagnóstico, imagem, laboratório, oncologia, oftalmologia e outras especialidades. A partir de 2018, mais recentemente, seis anos atrás, nós começamos a ter aquisições e funções na área hospitalar. E aí foi de uma forma muito acelerada. O que nós vemos hoje é que a cidade de Salvador tem uma oferta de leitos muito satisfatória nesse momento. E eu percebo, certo? E a gente imagina que vai existir uma interiorização nos investimentos da saúde suplementar. Tem muitas cidades, certo? Que representam regiões importantes no nosso estado que ainda não estão contempladas com equipamentos, certo? Muito modernos. Tem equipamentos, equipamentos importantes, equipamentos que atendem a população, mas que requer investimento. Ao mesmo tempo, eu também quero ressaltar que os empresários baianos também estão investindo, certo? Então, os que não venderam suas operações, os que não comercializaram suas operações, tomar a decisão de se reestruturar, tomar a decisão de se reinventar, estão fazendo investimentos e muitos investimentos. Então, nós temos hoje um mercado com empresas nacionais, com capital estrangeiro, investindo, se estruturando, e temos empresários baianos, empresários regionais que também estão investindo muito nas suas empresas. Então, hoje, a oferta de leitos em Salvador me parece bem atendida, certo? E temos, sim, uma oportunidade muito grande para interiorização da saúde suplementar. Uma boa notícia, então, para as cidades que são referência, né? E Jefferson, 2 milhões e 200 mil vidas na Bahia da saúde suplementar, dos 15 milhões de baianos que nós temos, certo? Isso tem 1,7 milhão pela Agência Nacional de Saúde e mais 500 mil vidas, que é do benefício estadual, que é do plano PlanCED. Então, 2 milhões e 200 mil baianos e os 15 milhões têm plano de saúde, o que significa um percentual pequeno ainda, que é o percentual de 15% aproximadamente. Tem muito espaço para crescer, então, né? Agora, do que o senhor falou, então, cidades que são referência aí pelo interior podem superar, então, esses investimentos privados? Então, falando, então, de Vitória da Conquista, já tem um polo de saúde vigoroso lá, mas que outras cidades devem receber esses investimentos? Já tem alguma coisa planejada, pelo menos como tendência? Tendência de regiões como Ilhéus e Itabum, na região como Feira de Santana já tem, tá? Vitória da Conquista também não tem na área hospitalar, mas tem já no segmento de saúde, tá? Região de Barreiras, tá? Todos esses polos, certo? Importantes no nosso estado, que tem uma população no entorno, certo? Que são usuários do sistema de saúde suplementar, ou podem ser, às vezes não são ainda, mas tem um potencial, certo? Para poder ter, certo? Sem dúvida, teremos investimentos nessas regiões, sim. Agora, que equipamentos é que devem chegar nessas regiões em termos de tecnologia, considerando todas as facilidades das tecnologias de informação, de comunicação, cirurgia robótica, essas unidades vão chegar para o interior do estado, elas são compatíveis em termos de aparato tecnológico, de recursos, do que vai ser oferecido também no interior, com as unidades já instaladas aqui, doutor Adão? Não tenho dúvida, Ernesto. Tem que chegar lá, e vai chegar lá o que há de mais moderno, certo? Não vai chegar lá alguma coisa que não é para uma capital, não, certo? A saúde exige que a gente ofereça o que há de melhor, porque o cidadão que está numa região mais longínqua da capital, tem a mesma necessidade de saúde do cidadão que está aqui. E nós precisamos reduzir, certo? Este movimento do interior para a capital, para poder ser atendido aqui, certo? Existe um trabalho de forma muito acentuada, certo? Sendo diagnosticado nesse interior, e algumas tratativas em curso, para que tenham investimentos, sejam de empresas nacionais, sejam de empresas regionais nesse interior. Eu diria que no que não é hospital, já está acontecendo. No que não é hospital, já está acontecendo. Precisa acontecer de uma forma mais acentuada na unidade hospitalar, propriamente dito. E formação de mão de obra? Temos condição de suprir todas essas novas unidades também, com a mão de obra que a gente está formando aqui, as unidades que também estão no interior, faculdades, etc., curso de enfermagem também? Nós temos muitas faculdades já, faculdades de medicina, faculdades de enfermagem, de profissionais da saúde. No interior do estado existe já uma ampliação muito grande, certo? E esse movimento das faculdades, das universidades, é um movimento que tem que andar junto e tem andado junto com o movimento empresarial para abrir estrutura. Senão, não vai ter o resultado. Mas eu diria que esse movimento já existe de uma forma sincronizada, vamos dizer assim. A gente está conversando aqui com o Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia. Ele que participa daqui a pouquinho do Bahia Meeting Saúde 2024, evento para discutir a saúde na Bahia pelos próximos 10 anos, uma realização do Grupo à Tarde com o Anota Bahia. Para a gente encerrar, Mauro, como é que está a sustentabilidade financeira dos hospitais, especialmente diante da pressão dos planos de saúde, não é? Do SUS também. Como é que você vê a saúde financeira das instituições nesses próximos 10 anos? E te pergunto, emendando, existe o risco de os hospitais privados priorizarem ainda mais pacientes de planos de saúde em detrimento daqueles que dependem do SUS? A sustentabilidade econômica e financeira das instituições está prejudicada. Quando a gente olha os balanços das empresas que têm capital aberto, a gente percebe que isso é um desafio para ser feito. Eu não... Desculpe. Eu não acredito nessa priorização de atender só a saúde suplementar em detrimento do SUS. Quem atende o SUS continua atendendo o SUS. O SUS também tem seus desafios. Um dos desafios que o SUS tem para contratar mais instituições privadas com fins lucrativos e sem fins lucrativos é fazer uma readequação na tabela do SUS. Essa tabela do SUS precisa ser revista, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser potencializada nos contratos. E muitas vezes a gente percebe que muitos investimentos que são feitos eles poderiam ser, entre aspas, evitados se fossem contratados, certo? Instituições privadas que já existem. E um dos pontos sempre de gargalo é a tabela SUS, que tem uma defasagem muito grande. Mas vejo as instituições de saúde que atendem o SUS, comprometidas com o SUS, e buscando essas soluções para que a parceria com o SUS possa continuar e até ampliar. Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia, que participa daqui a pouquinho do Bahia Meeting em Saúde 2024. Muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima, Mauro. Jefferson, obrigado a você, obrigado Ernesto, a todos os ouvintes, certo? Agora 7h51. 1h51.